Salve, salve produtor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance On Design e no tutorial de hoje vocês vão aprender a criar esse patch que tá tocando no fundo do vídeo que eu resolvi chamar de Dark Patch pela questão de ter uma textura um pouco mais obscura e eu usei umas escalas também um pouco mais tensas pra combinar com o estilo da track. Se você quiser aprender a criar esse patch aí que tá tocando no fundo do vídeo, fica comigo nesse vídeo. Primeiro passo, a gente tá aqui com o nosso Serum, vou dar um preset inicial nele. Aqui é um midi bem grandinho, a gente colocou uma nota aqui, re sostenido e mi porque é basicamente o que eu tô seguindo na escala da minha track aqui e essa sequência ficou bem legal e um pouco obscura. Então, vou renomear esse canal aqui, de pad, dark, darkpad. Coloquei um Vahala aqui com 44.8% de mix, bastante decay aqui, quase 8 segundos, 8 segundos praticamente. Cortei um pouco dos lows e o equalizador aqui dos high cut eu deixei basicamente como já vem de padrão do Vahala aqui. Beleza? Feito isso, a gente vai ter uma base aqui de como vai tocar as notas. Vou tocar aqui pra vocês ouvirem. Um som seguindo uma escala aí que deixou uma cara um pouco mais séria pra track, que é o propósito, né, desse som aqui que eu tô produzindo. Então, pra gente seguir a mesma linhagem de tutoriais aí mais Zenonesc, eu preparei esse pad aqui dessa vez. Então, por set inicial, a gente vai vir aqui no oscilador A, analog, analog, B, D, sign. Essa é a onda sign aqui. A gente vai aumentar o número de vozes dela pra 12 vozes e vamos colocar um pouco de detune aqui, certo? O que mais que a gente pode estar fazendo aqui? Agora, no envelope 1 aqui, a gente vai atrasar bastante, vamos atrasar bastante o ataque do timbre aqui, porque ele é um pad, então ele demora pra chegar no seu ápice. E também vou colocar um pouco de release aqui, uns 3, 4 segundos de release aqui. Acho que já tá legal. Beleza? Aqui eu consigo tirar o zoom dele. Vamos ver como é que tá tocando aqui isso aqui. Já tá com uma característica bem interessante. A gente vai ligar esse filtro aqui. Vou colocar um pouquinho de ressonância, não muito. Aumentar um pouquinho do drive dele aqui. E a gente vai deixar um pouco aberto aqui esse filtro, também podendo fazer automações futuramente. Agora, o próximo passo que vai dar uma cara também mais dark, mais obscura pra esse pad, é um pouquinho de distorção. A gente vai vir na distorção aqui. Vamos escolher alguma distorção aqui. Vou testar essa Sign Shaper aqui, porque é uma que eu gosto bastante. Ela modula legal aqui. Vou deixar o dry-weight mais ou menos 50% aqui, 45%. E a gente pode estar fazendo até automações no drive ali. Aqui, basicamente, ele modula ali, né? Como se fosse um FM. Ele vai modular a frequência ali, só que através da distorção. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Bem interessante, né? Agora, a gente pode estar, por exemplo, fazendo alguma automação aqui, através do LFO mesmo, no drive aqui, no parâmetro drive. Aí, a gente pode estar controlando aqui. Vou ligar o trig, vou testar algumas opções aqui, pra ver qual que fica mais interessante, junto com o drive aqui. Eu vou desligar esse BPM aqui, vou deixar em Hertz. Assim, eu consigo fazer uma automação aqui no rate, como se fosse um LFO mesmo na frequência. Só que daí é em Hertz e não é no BPM ali, vai ficar bem interessante. Vou colocar pra ele modular um pouco menos aqui, pra ficar mais sutil. Vou abaixar um pouquinho do drive aqui. Deixar mais ou menos até a metade aqui, ó. Com o drive aqui pra esquerda, basicamente reto pra esquerda. E ele vai modular. Aqui eu consigo também controlar o tanto que ele vai modular lá. Vou tirar um pouco do máximo, colocar um pouco pra baixo aqui. E agora a gente pode estar fazendo uma automação aqui nesse rate. Eu vou fazer essa automação dele descendo. E no final ele vai subir um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu acho que só descendo já ficou bem interessante. Agora eu vou ouvir com a track. Vamos ver como é que ficou esse pad dark. E se você gostou desse tutorial, não deixe deixar seu like aí, comentário. Deixe seu comentário falando o que você achou. E possíveis vídeos que você quer aprender a fazer. Possíveis timbres. Comenta aí que a gente vai dar uma analisada. E se possível vamos deixar o tutorial aqui pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreve aí. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!